Olá estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar a respeito de cálculos químicos, ou seja, nós vamos falar a respeito da introdução à estequiometria, certo? Vamos lá? Então vejam só, primeira coisa que a gente tem que analisar, né? O que vem a ser a estequiometria? Então, por que nós estudamos a estequiometria? É a relação, é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas em uma reação química, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Para que nós estudamos a estequiometria? Para entender as proporções dentro de uma reação. Então, veja aqui, eu trago um exemplo genérico, tá? Lembrando sempre que a direita, ou pelo menos a minha direita e a sua esquerda, será sempre reagente e a minha esquerda e a sua direita nós teremos sempre produto. Isso é uma reação química, reagente transformando-se em produto. Obedecemos aqui sempre as leis de Proust e Lavoisier, ou seja, né? Traduzindo de uma forma mais simplista essas duas leis. Numa reação química, tudo que entra sai na mesma proporção, ok? Então aqui, ó, entrei com duas fatias de pão e uma fatia de queijo. Eu tenho que sair com as duas fatias de pão e a fatia de queijo. Então, eu conservo a massa e trabalho com as proporções, tá? Lei de Proust, proporção, lei de Lavoisier, conservação das massas, beleza? E ainda, quais são as regras da estequiometria? Vamos lá? Primeira coisa, verificar o balanceamento, sempre. Depois, escrever a proporção. Então, aqui a gente faz a aplicação das duas leis, né? De Lavoisier e de Proust. Ainda, deixa o espaço. Quando a gente fala em deixar o espaço, é pra você entender quais são as substâncias envolvidas, tá certo? E ainda, dando sequência à informação, retire sempre as informações e a pergunta do problema, tá bom? Preenche os espaços, ou seja, já retira da equação as espécies que você vai precisar e resolve a regra de três, ok? E ainda, qual é a regra de ouro da estequiometria? Um mol equivale à massa molar, que por sua vez equivale a 6021023 entidades. Essas entidades podem ser átomo, molécula, íon, tá? Elétron, enfim. E ainda, se a reação estiver ocorrendo na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, um mol equivale a 22,4 litros. Lembrando que você pode tirar várias relações daqui, tá? Então, eu posso ter somente mol e massa molar, eu posso ter mol e constante de Avogadro, posso ter mol e volume, né? 22,4. E assim sucessivamente. Então, anote essa relação, porque ela é bastante importante e vai te ajudar muito na estequiometria, tá certo? E ainda, aqui eu trago o que nós chamamos de mapa mental. Aconselho sempre que você treine para fazer o mapa mental, ou seja, um resumo de um determinado conteúdo, tá certo? Faça um mapa mental desse vídeo para vocês, tá? Então, o que vem a ser aqui dentro das regras de estequiometria? Quando eu falo em estequiometria, o que a gente precisa ver sempre? O balanceamento dos coeficientes. Quando eu falo do balanceamento, eu trabalho com a conservação das massas e a proporção, tá certo? Então, eu trabalho com a conservação das massas e a proporção. E aí, nós usamos a regrinha mágica lá, a regrinha de ouro da estequiometria. Neste caso, foi utilizada apenas a quantidade de moléculas e o volume, tá certo? Mas você pode trabalhar com o mol e a massa molar, ok? Certinho? Faça um mapa mental a respeito desse vídeo, tá bem? Nesse vídeo, nós falamos a respeito de cálculo estequiométrico, ou seja, introduzimos a estequiometria, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve!